Música Fala aí galera da Consoles e Jogos Brasil, Guilherme Gamer na área Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, meio descontraído, assim, meio que informal Tô aqui no menu do Xbox, tô no hub aqui vendo as coisas Tá o meu Left 4 Dead na bandeja, ele quase nunca saiu da bandeja Mas não é dele que a gente vai falar hoje Tá aqui o meu avatar, bem estiloso, olha só, malhando Eu comprei esses acessórios aí pra ele aqui no mercado de avatares Olha aí, legal os movimentos que ele faz Aí, mas não disse também o que eu ia falar, ó, ficou fortinho Eu vou falar, também não é aqui do hub do Kinect, Kinect talvez eu faça um outro vídeo em outro dia Mas o que eu vou falar é desse jogo aí, o primeiro que tá mostrando aí pra vocês Que é o Plants vs Zombies Joguinho bem legal Bem simples, talvez assim, vocês até já conheçam Não sei, talvez não Esse jogo ele já tinha pro PC até um relativo tempo, né E muita gente já conhecia E aí ele começou a sair pra vários outros dispositivos Saiu pra todos da Apple, né Pode ser baixado pro iPhone, iPad, iPod, todos esses pods assim Pode baixar E agora na semana passada também saiu pro Nintendo DS E eu vou mostrar pra vocês aqui a versão do Xbox Vamos pressionar A aqui Tem um certo tempo que eu joguei Eu não joguei muito assim, eu cheguei a zerar Tanto que aqui, vocês podem ver que o modo aventura Depois que você zera, você só tem como recomeçar o modo aventura E eu tô aqui no level 2, 4 E como eu tô aqui no level 2, 4 Eu prefiro, eu vou no modo survival Pra poder mostrar como funciona o jogo Dar uma explicação melhor A gente tem vários modos aqui pra jogar Mas vamos aqui no modo survival Vai dar pra vocês entenderem melhor A gente tem aqui O modo sobrevivência de dia, de noite e na piscina E esses outros aqui Estão trancados até que eu termine Esses modos sobrevivência iniciais aqui Vamos de dia Continuar não, eu vou no novo jogo Esse aí é o jardim que você tem que proteger E esses à direita aí são os zumbis Todo mundo sabe que eu gosto de jogo de zumbi E claro que esse é um jogo de zumbi bem diferente Mas não deixa de ser um jogo de zumbi Vou mostrar pra vocês aqui os tipos de plantas Como é que funciona, você tem que escolher Logo no início Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Enfim, é uma quantidade de plantas ali Que pode variar dependendo do seu level E vários outros fatores Você tem que escolher dessas plantas aqui As que você vai querer usar pra poder proteger a sua casa E você vai plantá-las naqueles lugarzinhos ali do jardim E aí tem várias plantas que fazem vários tipos de Que tem vários tipos de poderes, vamos dizer assim Essa aqui ela vai cuspir uma espécie de semente assim O mais básico, a primeira que você vê Essa aí, esse girassol Ele vai te dar sóis Você precisa desses sóis que vão nascer dele E também alguns que caem no cenário Esses sóis vão ser os utilizados pra você plantar as plantas Essa aí custa 100, essa custa 50 Essa aí custa 150 Ela explode uma área perto de onde ela tá E os zumbis que estiverem ali em volta morrem Essa aí que custa 50 Os zumbis vão ficar parados nela Tentando comê-la durante algum tempo Isso vai fazer com que você ganhe tempo E de repente o zumbi tá comendo ela E a planta que tá do lado esquerdo dela Pode tá cuspindo alguma coisa no zumbi Até que ele morra, ou seja Tudo vai depender da sua estratégia É um jogo de Tower Defense, né Meio nesse estilo Esse aqui vai cuspir umas coisinhas meio com gelo Que vão deixar os zumbis lerdos, né E tem vários tipos de plantas pra várias finalidades Eu não vou explicar todas elas aqui também E também tem vários tipos de zumbis Esse é o mais básico de todos Esse aí é um pouquinho mais forte que o mais básico Esse aí também é mais forte porque ele tem esse cone na cabeça Que antes dele começar a tomar dano Vai ser o cone que vai ser quebrado Esse aí é fraco, mas ele corre rápido Ele pula por cima de outras plantas Esse aí é mais forte ainda do que aquele com o cone Porque ele tem um balde Ou seja, é mais difícil de derrotar E tem vários também E o mais forte de todos é... É esse aqui É o final, é o chefe final da fase A gente não vai ver ele agora E também tem esse aqui que é bem forte também Mas tá, vamos jogar Chega de enrolação O que que eu faço? Vamos ver aqui Primeiro vamos botar um sol, né? Que sol precisa pra você poder ter sóis e plantar as outras plantas Essa planta básica aqui custa 100 Essa custa 1,75 Quando tiver sol suficiente a gente planta ela Esse aqui pra você poder segurar os zumbis lá Que mais? Deixa eu ver Esse aqui que custa mais caro Mas ele cospe duas sementes de cada vez Quando a gente tiver dinheiro a gente faz isso também Esse aqui que é um girassol duplo Que ele dá dois sóis de cada vez Ao invés de um só Vamos escolher mais algum Esse aqui ele vai explodir e vai matar todos os zumbis que estiverem naquela linha Mais um aqui Deixa eu ver qual Esse aqui que vai comer o zumbi que passar perto dele Só que ele vai ficar um tempo ali mastigando e vai ficar desprotegido A gente começa logo geralmente plantando um sol Um sol não, um girassol E você depois que plantou tem como também tirá-lo Caso você ache que plantou em algum lugar ruim Já posso plantar outro, vou plantar E vou torcer pra ter sol suficiente pra comprar aquela outra planta que cospe Assim que eu vi um zumbi mexendo como eu vi agora ali naquele arbusto Falta pouco pra eu ter 100 Aí, tenho 100, vou plantar aqui Aí essa plantinha vai ficar cuspindo nele Pode parecer meio bobinho o jogo assim, a primeira impressão Eu também tive essa impressão assim que peguei a demo logo no iniciozinho Mas logo você percebe também que é muito viciante o jogo Porque você vai desenvolver a estratégia que você achar tanto melhor quanto também mais legal Porque é divertido o jogo É bem legal você escolher as plantas que você acha que tem um poder mais divertido Ou as mais fortes mesmo Se você só quiser mesmo fazer tudo certinho e rápido E destruir os zumbis E aí no caso aqui, eu não joguei muito nesse modo survival Mas na campanha vai ficando cada vez mais difícil Cada vez vão vindo mais zumbis com mais força Aqui eu normalmente uso essa estratégia aqui Eu vou plantando os girassóis nessa primeira fileira Pra eles ficarem mais protegidos Porque se os zumbis chegam perto deles Eles não fazem nada Eles vão ser comidos Aqui tem outro nessa coluna E aí depois que eu plantei os girassóis Eu vou tentando sempre plantar essas plantas aqui mais básicas Que dão os tiros básicos Até formarem essa coluna que acabou de ser formada E a partir disso o que eu vou fazer? Eu vou começar a plantar esses... Acho que é tipo... Sei lá, essas plantas Esses aqui que são mais fortes Que vão servir como uma barreira Essa barreira vai fazer... Olha lá, ele tá comendo Tá parado comendo E tá levando dano E esse aqui é aquele mais forte Que logo logo vai quebrar o cone na cabeça dele Mas ainda não quebrou Hoje eu tô com 150 Então eu posso já plantar esse aqui que congela Olha só Olha, ele congelou E o zumbi vai ficar lerdo pra caramba E vai tomar mais dano E vai ser mais difícil dele chegar na sua plantação Mas, mesmo que o zumbi chegue na sua plantação Vou plantar mais esse aqui Mesmo que ele chegue aqui Tem esses... Como é que é o nome disso? Esses carrinhos de jardinagem Que eles vão matar Caso o zumbi chegue neles Consiga pegar todas as plantas do caminho Aí vou plantar outra aqui Se ele chegar nesses carrinhos de jardinagem O carrinho vai passar e vai matar o zumbi que chegou nele E todos os outros zumbis também que estiverem no caminho Isso é bem interessante Eu vou confessar também que eu não sei como funciona muito bem aqui O modo survival Quantas hordas são Quando que termina Ou quando que não termina Ou se é infinito Pelo que eu vi não é infinito Porque se fosse não ia ter aquela possibilidade de você... De você desbloquear as fases mais pra frente, né? Vou pegar essa moedinha aqui O que eu vou plantar agora? Eu vou plantar esse girassol duplo Ele tem que ser plantado em cima de um girassol simples Eu vou plantar aqui Pronto, ó lá Daqui a pouco vocês vão ver Que ele vai dar um sol normal Aliás, sol normal não Um solzinho duplo O que eu vou plantar agora? Vou plantar mais uma dessa aqui Até formar uma barreira completa Porque por enquanto Tá bobinho Por enquanto tá simples Tá de boa Ninguém chegou nem perto ali do meu jardim Mas Daqui a pouco começa Ó, agora tu vai ver uma maior Uma onda maior Uma wave maior De zumbis Eu quero logo plantar mais uma Uma dessas que congelam Aqui nessa parte de baixo Mas não tá vindo solzinho nenhum Lá vai dar agora, eu acho Aí, deu Aí plantei aqui, ó Tão vendo que já tá vindo mais Ao mesmo tempo E vai ficando cada vez mais difícil dessa forma E mesmo tendo uma quantidade um pouquinho maior agora Ainda tá bem fácil Perto do sufoco que a gente passa Que a gente passa às vezes Vocês viram que aqui embaixo Onde tinha aquela Aquela muralha Aquela barreira Ela já foi quebrada, né E também Eu não cheguei a usar agora Mas tem umas muralhas maiores Que são quase o dobro do tamanho Ou praticamente o dobro do tamanho mesmo dessas Só que também elas custam mais caro Para serem Para serem plantadas, né Agora a gente vai poder reescolher tudo aqui Deixa eu ver Olha lá, tem aquele zumbi ali Que é o tipo, sei lá Da época do flash dance lá embaixo Vamos botar aqui de novo Essa é a planta normal Solzinho Essa aqui não Vou botar a muralha maior agora Para vocês verem Ela talvez seja importante A muralha menor também Porque eu vou começar com ela Essa planta aqui Que esmaga qualquer um Que chegar no caminho dela O girassol duplo Que eu gosto também A planta que deixa mais lento Essa aqui eu acabei nem usando A planta que cospe duplo Então eu vou usar essa Não, essa aqui não Essa aqui que em horas de sofoco é bom Que vai explodir todo mundo que tiver na linha Ah, é bom que eu já comecei com os sóis já equivalentes Vou usar essa aqui maior Olha lá, o tamanho dessa muralha é bem maior E acaba sendo mais difícil também para os zumbis passarem Vou plantar mais um girassol duplo ali Para eu ter cada vez mais sol suficiente Mais sóis suficientes para poder Plantar as minhas plantas de defesa, né Aliás, de ataque A planta de defesa é essa aqui Na verdade é um vegetal, né Acho que parece uma batata gigante, sei lá Vou ver se eu planto um aqui Que é o único que está sem nada Aí, plantei aí Vou botar o que agora? Vou botar, já que está tudo certinho Vou botar aqui uma dessa Porque ali já está bem fraco a minha batata Acho que é uma batata aí Se não for batata, me perdoem Aqui, vou plantar em qual? Esse aqui que está mais fraco Vou plantar mais uma planta dessas E por enquanto até nem está tão difícil assim Vamos ver o quão difícil vai ficar Para ver se vocês acham que vale a pena ou não Comprar esse jogo Fica bem divertido mesmo Se você não gostou até agora Pode até parar de assistir o vídeo Porque você não vai gostar mais Já está dando para ter uma ideia Bem clara de como que é o jogo E o jogo é basicamente isso Só que vai tendo cada vez mais estratégia Tem outra aqui Assim que a gente passar um pouquinho daqui Eu vou mostrar Olha ali, esse é o zumbi É... Balas do sábado à noite Que ele chama outros que vêm junto com ele E aí acaba sendo um que vale por cinco Ó, vem outro aqui em cima Vou plantar um negócio desse aqui Aí ele vai matar Olha lá Matou automaticamente o zumbi que chegou perto dele Eu vou replantar Essa batata aqui, ó Por cima Ah, não dá Só dá essa igual do mesmo tamanho Pronto Quando você tem uma batata dessas Que já está meio que... Que ferrada Você tem como plantar por cima uma nova E ela vai se renovar Vou botar mais um girassol duplo aqui Já que eu estou com... Dinheiro Dinheiro é bom Já que eu estou com sol sobrando aqui Eu vou tirar esse aqui de cima Que está bem fraco E plantar uma muralha maior Pronto Ah... Vocês veem que eu estou até com sol sobrando aqui, né? Isso até é um pouco raro Nos estágios mais pra frente Tem uns estágios que vai ficando muito difícil Ah, então Eu falei que ia mostrar outro estágio Que é o estágio de noite De noite A coisa é um pouco diferente Porque vocês estão vendo Que está vindo sol Não só do... Dessas girassóis Mas também está caindo sol do céu É meio bizarro Mas é isso Está caindo sol do céu E... Mas tem umas fases mais pra frente Que esses sóis do céu Não vão cair Porque vai estar de noite Então você vai depender só Dos sóis Que estão sendo gerados Pelos seus próprios girassóis E aí tem uma outra estratégia Porque de noite Você tem como plantar cogumelos Os cogumelos Eles só vivem A noite aqui no jogo E aí Você de noite Tem a opção de plantá-los E tem alguns Que não custam sol nenhum Tem inclusive um solzinho Uma espécie de girassol Que não é um girassol Mas é uma planta Que dá sóis E que... E que é só a noite Que tem como usá-lo Aí está salvando Na outra hora Eu fiquei até parado Achando que tivesse algum problema É... Acho que já deu Deu pra vocês perceberem aqui Eu vou pra uma fase de noite Vou mostrar como é que é Vamos aqui pro survival Opa Ih, fui em minigame Besteira minha Vão estar aqui Survival Aê Agora eu vou mostrar aqui Uma fase à noite A fase na piscina É quase a mesma coisa Ah, vou... Ah, vou dar contínuo aqui Pra mostrar como é que estava Olha lá Vocês estão vendo aquele... A esquerda ali Aquele cogumelo à esquerda Amarelo Ele é o cogumelo Que dá sol E que ele é bem mais barato De plantar Cadê ele? Aqui, ó Ele custa só 25 15? 15 ou 25? 25 ali pra plantar E... E ele depois cresce E fica maior daquele tamanho Que vocês viram E ele é uma boa opção Pra você usar Esse cogumelo aqui Maior Ele... Ele vai tacar Ele vai usar um... Sei lá, um jato De... Sei lá o que Que vai atingir os zumbis Mas não é muito longa A distância dele Esse cogumelo aqui Mais alto Meio pescoçudo Sei lá Ele vai tacar de longe Como um sniper Mas quando os zumbis chegam perto dele Ele se esconde Feito um medroso Mas enfim Vamos escolher algum aqui Vou botar Óbvio O solzinho menor Vou botar também O solzinho não O cogumelo menor Vou botar um girassol normal também Pra quando eu tiver dinheiro Se bem que não Não vou precisar usar ele não É... Aqui, ó Esse aqui custa zero Então é bom Você pode usar ele toda hora Vou usar esse aqui também Que é forte Esse sniper também Esse aqui Esse aqui não é muito bom Esse aqui quando o zumbi Chega perto dele Ele volta pro outro lado Mas... Eu não gosto muito de usar ele não Ah... Qual outro cogumelo que eu posso usar? Não, vou botar ele só pra vocês verem Como é que funciona Ah... Que mais? Vou botar uma muralha Que é sempre bom Ter uma muralhazinha Ah... Esse aqui que é pra hora de sufoco Pra ele poder queimar todo mundo Que tiver na linha E... Essa planta aqui, vai Pronto Ah, vocês veem que eu tô com vários desses Que custa zero Plantado já É... Eles são bem fraquinhos Claro, né O poder de fogo deles é mínimo Mas... É... Eles servem justamente pra poder Pra poder... Meio que retardar um pouquinho O avanço dos... Dos zumbis É... E poupar as outras plantas, né As outras plantas que são mais frágeis Mais fracas Ah... Vou plantar aqui Aí vocês veem a estratégia, ó Os snipers Que são sensíveis à presença Dos... Dos... Dos zumbis Quando os zumbis chegam perto deles Eles se escondem Aí eles não servem pra nada Eu coloquei eles nessa... Nessa coluna aqui E à frente eu tô colocando a artilharia mais pesada Mas que também, por outro lado Acaba sendo... Tem um alcance mais curto Então é isso É estratégia mesmo O jogo é bem legal E é... É esse o estilo do jogo Só vou passar por essa fase aqui Pra vocês... Pra vocês darem uma olhadinha nela E vou mostrar a última parte Que eu acho legal também do jogo E aí eu vou fazer a minha maior reclamação Que eu tenho aqui pro Plants vs Zombies Puxão de orelha na PopCap Produtora aqui do jogo Já já eu vou fazer a reclamação Algumas pessoas até devem estar ligadas no que que é Mas... Mas acho que eu vou até fazer agora Fiquei... Fiquei tão chateado que eu vou fazer Saí do jogo Aí... Salvando Ah, só uma coisa aqui Mostrar uma paradinha Você tem também uma... Um jardim Que você pode ficar cuidando Eu pra ser sincero Quase não passei tempo nenhum aqui Você fica regando as plantas E aí elas vão crescer Eu sei que tem uma conquista Que parece que... Que uma dessas plantas tem que ficar Com não sei quantos metros de altura Mas eu particularmente Nunca tive paciência muito de fazer isso Nem de ver como é que funciona Sei que às vezes eu venho aqui Planto... Planto não Fico regando Aí tem um fertilizante ali Que às vezes elas pedem Elas crescem um pouquinho Mas... Tá, vamos deixar isso aqui de lado E vamos aqui pro modo Que vai ganhar a minha reclamação Aqui Modo... Versus Não, não é modo versus Deixa eu ver aqui qual o modo, cara Minigames Deixa eu ver Tem tanto tempo que eu não jogo esse jogo Hum... Não, não é minigames Vamos ver qual é É... Cop? Não, não é Puzzle? Será que é puzzle? Deixa eu ver Hum... Ah, esse aqui Ai, Zombie 2 É que você pode jogar agora de zumbi, cara É muito legal Você vai plantar os zumbis onde você quer Da mesma forma Utilizando os sóis também Só que você tem um número já pré-determinado ali Ó, 150 E cada zumbi custa um preço diferente, né Vamos dizer assim E aí tem esse... A gente aqui nessa rodada A gente tem esse com... Com um balde na cabeça Esse aqui que tem uma placa de aço Com uma tela de aço na frente E esse mais simples E aí você tem que escolher É... Onde você vai plantar E o zumbi vai começar a andar a partir dali Óbvio que você vai tentar plantar sempre aqui Do mais próximo possível Não vai plantar lá atrás, né Aí, por exemplo Aqui você pode ver que já tem logo na frente Um girassol Quando o zumbi comer esse girassol Você vai ganhar sóis Então eu vou plantar agora Esse aqui Que é mais ou menos forte E não vai morrer rápido Para esses... Para esses dois... Essas duas plantas que estão Com essas paradinhas que congelam Vamos lá Plantei Olha lá o que vai acontecer Óbvio que ele está conseguindo comer Porque a paradinha que congela Está batendo antes na grade E não está matando ele E eu já ganhei mais sóis agora E agora ele está comendo Uma das plantas que estava atacando a parada A placa dele ainda está bem intacta Vocês podem ver que ela Não está nem começando a quebrar ainda E eu estou ganhando mais sol aqui E ele provavelmente vai conseguir comer Essa planta aí Aí, vai comer mesmo E aí, quando ele chegar nesse cérebro Cor-de-rosa que está aí no chão Eu já ganhei uma das partes O objetivo aqui é você ganhar todos Né, claro E aqui, para mim Aqui em outras partes também Mas aqui em especial Faltou uma coisa de cooperativo Ou de multiplayer online Coisa que esse jogo aqui não tem Para mim é uma falha grave Vou usar de novo esse Que eu gostei dele Essa placa na frente dele É boa Para mim está sendo boa Vou plantar ele aqui também Mas o interessante é você também Não gastar todos os seus sóis Porque é tipo um survival Que você vai fazendo Horda após horda Você vai criando os zumbis Um atrás do outro E as fases vão ficando também Cada vez mais difíceis Cada vez mais Vão tendo Ah só, esse aqui Que vai passar nesse chão aqui Meio diferente Esse chãozinho Aí fica comendo As patas do zumbi Sei lá Tá vendo que a pata dele Tá ficando meio Ah não, já é assim mesmo Ah lá, vai comer mais um cérebro Só faltam dois aqui Aqui eu vou tentar plantar Esse zumbi normal Para ver se vai dar certo Aqui ou aqui É aqui, vamos ver Ele é meio fraquinho Mas vamos ver Se ele consegue dar conta do recado Acho que não vai dar Porque Ah lá, já perdeu um dos braços Até ele chegar aqui Nessa outra planta aqui Nesse outro girassol Ah lá, já morreu Vamos botar esse da placa mesmo Que é o mais forte Que eu estou vendo aqui mesmo Vamos ver Só se na próxima fase Eu vou ter uns zumbis Mais legais para mostrar Senão eu já termino o vídeo agora Aí, ganhei bastante sol agora Estou com 900 sóis Ele provavelmente Vai conseguir comer esse aqui também Vou plantar esse outro aí em cima Vamos ficar observando ele Acabar com as plantas aí Do jardim do cara Que agora não é o meu jardim E pra mim Esse é um dos modos mais legais Assim É engraçado Porque é meio que left Claro, não tem nada a ver com left Mas É parecido com left No sentido de que Eita, ele morreu antes de chegar lá Olha Lá está outro Então aqui Porque essas plantinhas do chão Tiram bastante vida do cara Mas agora Como ele não vai ter que comer Essa aqui do meio Ele vai chegar mais rápido Lá naquela Espero eu, né Então No left É muito legal Jogar de sobrevivente Jogar campanha Tudo mais Mas eu passo mais Nossa, ele não conseguiu Vou ter que botar O zumbi do balde mesmo Então Acabei perdendo Sol pra caramba Agora Só por causa desse Danado aqui Mas então No left Eu gosto bastante De jogar de Sobrevivente Passar pela campanha E tudo mais Mas O maior barato Mesmo do left É você jogar A campanha O modo versus Que é você jogar de zumbi É a coisa mais legal Que tem pra mim E aqui Acaba sendo mais ou menos Parecido Ah lá Vai comer o último cérebro Atenção Aê Pronto Aí eu ganhei esse dinheiro aqui Pra poder comprar Algumas outras coisas lá Mas que eu nem me aprofundei Muito também Porque eu fiquei mais No básico aqui E tá Deixa eu passar então Pra um modo desse De zumbi Mais Mais adiantado Ahn Esse aqui Novo game Novo game Aí Aqui Eu não vou ganhar Porque eu não vou pensar Muito em estratégia Eu quero mais Mostrar pra vocês Alguns zumbis diferentes Olha só Esse aqui Ele é meio que Com essa roupa De futebol americano Se ele passar Por essas minas Ele vai explodir Em cada mina Que ele passar Esse aqui É um mineiro Ele vai passar Por baixo das minas E vai 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 Chegar lá atrás E vai vir comendo De trás pra frente Deixa eu ver O que eu vou fazer aqui Acho que eu vou Sacrificar esses Que custam Pouco dinheiro Mineiro Deixa eu ver Ah vou botar Esse aqui Da escada Ele vai passar Direto por essa Planta aqui Que ia ser difícil Essa barreira Que ia ser difícil De ele passar Tá me dando Bastante sol Olha lá Conseguiu comer o sol Inteiro Pelo menos E agora E agora eu vou usar O mineiro Pra ele ir Por baixo E matar Todas essas plantas Aqui por trás Olha só Eu podia ter usado Ele na verdade No início Dei meio que bobeiro Olha lá Ele passou por todo mundo E agora vai comer Todo mundo por trás Só que tem essa planta Aqui que cospe Pra trás também Mas acho que vai dar tempo Vamos ver Se bem que ele é bem fraco Olha Nossa Aqui ele não é de nada Esse mineiro Cara O que eu vou botar Aqui agora Esse aqui é o mais fraquinho Olha coitado Vou mandar ele direto Na bomba Bom Explodiu Mas é isso galera Olha lá Já até perdi Porque acabou Minha quantidade de sol Não vai dar pra continuar Mas é isso Espero que vocês tenham gostado De esse joguinho Bem simples aí Esse vídeo meio descontraído Quero até pedir desculpa Por não ter feito o vídeo ontem Mas Eu não tava sem nenhum jogo Assim diferente Pra mostrar Eu até pedi pro Léo Léo colocou um vídeo No meu lugar Mas aí hoje Eu resolvi mostrar Esse jogo aqui mesmo Que é bem divertido Que é o Plants vs. Zombies Pra vocês Beleza? Semana que vem Provavelmente Eu vou estar com um jogo Muito legal Muito aguardado aí E aí eu vou poder mostrar Pra vocês Algo mais diferente E que eu realmente Quero mostrar muito Vai ser muito bom Beleza? Então é isso Até o meu próximo vídeo Comentado aqui no blog Consoles e Jogos Brasil CJBR.com.br Continuem acessando O meu canal do Youtube Lá Se inscrevam Deem um joinha aí Deem um gostei aí No meu vídeo também Se você tiver gostado Se estiver assistindo pelo Youtube Vai lá no meu canal Se inscreve É youtube.com Barra Guilherme Gamer E também se inscreva Se me siga no Twitter É twitter.com Barra Guilherme Underline Gamer E claro Tem o meu site Que é o Gamer Point Pra você ficar ligado Em todas as notícias Do mundo Gamer aí Gamerpoint.com.br Falou Até a próxima galera Tchau, tchau 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 Tchau